A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, determinou a citação de um amigo do jogador Robinho no processo em que o governo da Itália pede a homologação da sentença que o condenou pelo crime de estupro coletivo. Tanto o jogador Robinho como o amigo dele, Ricardo Falco, foram condenados a nove anos de reclusão pelo mesmo crime e a homologação do STJ é condição para que a decisão da justiça italiana possa ser executada no Brasil. Assim como ocorreu em relação ao Robinho, a ministra Maria Tereza de Assis Moura intimou a Procuradoria-Geral da República para indicação de um endereço onde Ricardo Falco possa ser citado. A magistrada observou que, em exame preliminar, o pedido de homologação atende aos requisitos legais previstos no regimento interno do STJ. Após a citação, se a defesa apresentar contestação ao pedido da Itália, o processo será distribuído a um relator na Corte Especial. Se não houver contestação, a atribuição de homologar sentença estrangeira é da presidência do STJ.